Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu estou trazendo mais uma novidade para você que está com nome negativado, está com as contas em atraso e não sabe como fazer para conseguir um empréstimo. Sim gente, a Caixa Econômica deu uma reviravolta e vai começar a liberar créditos para as pessoas com nome negativado. E se você tem um MEI, aquele microempreendedor, você pode ter até R$ 3.000 com as taxas de juros menores da praça. Então fica ligado que eu vou te explicar essa nota aqui agora, beleza? Mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda a você que não é inscrito aqui no nosso canal. Por gentileza, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continua com dúvidas, quer dar uma sugestão, uma opinião, perguntar algo, por favor, deixa aqui abaixo. Beleza, mas sem demora, sem enrolação, vamos para o que interessa. Bom gente, Caixa ofertará crédito de até R$ 1.000 para negativado. A medida beneficiará até 30 milhões de brasileiros. O pagamento será feito em até 24 parcelas e taxas de juros de 1,95, a partir de 1,95 ao mês, uma das menores, tá? Então olha só, a Caixa Econômica Federal anunciou na quinta-feira, dia 17, que ofertará crédito de até R$ 1.000 às pessoas físicas de baixa renda. Inclusive, para quem está negativado, a cobrança será em até 24 parcelas e terá uma taxa a partir de 1,95% ao mês. O anúncio foi feito em uma cerimônia no Palácio do Planalto pelo presidente do banco, Pedro Guimarães. Ele disse que a operação é transformacional e tem menores taxas. O lançamento será feito ainda este ano. São duas oportunidades de crédito. Olha só, pagamento de até R$ 1.000 destinado a pessoas físicas, cobranças em até 24 parcelas com taxas a partir de 1,95% ao mês. O financiamento está disponível para os brasileiros com nome negativado. O pedido pode ser feito pelo aplicativo Caixa Tem. O pagamento de até R$ 3.000 voltado aos meios microempreendedores individuais. Cobrança de até 24 parcelas com taxas a partir de 1,99%. Essa já é uma taxa um pouco maior. O pedido pode ser feito nas agências. Só estará disponível na Caixa daqui a aproximadamente 1 a 2 meses. Guimarães diz que é a primeira vez que a Caixa empresta para os negativados. A medida pode beneficiar até 30 milhões de brasileiros, segundo ele. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Loresoni, diz que haverá a segunda fase do microempreendedor digital voltado ao investimento. Poderá chegar até R$ 4.000 para pessoas com pré-equipamentos profissionais de beleza para os pequenos restaurantes, pequenas empresas para comprar equipamentos profissionais de beleza para o pequeno restaurante, para aquele que serve quem tinha nos escritórios e nas grandes cidades, assim declarou Onyx Loresoni. O governo também possibilitou o crédito consignado também para que recebe BPC, Benefício de Prestação Continuada. E aos que ganham o Auxílio Brasil, além de aposentados, pensionistas e servidores da modalidade, já existem. Então, vocês aí que estão precisando de uma grana e quer conseguir essa grana emprestada, você também tem que se atentar aos outros vídeos que eu trouxe para vocês com os cuidados que você precisa ter ao fazer um empréstimo ou solicitar um empréstimo e qualquer outro serviço dentro da Caixa Econômica e do Caixa Tem no momento do cadastro. Esse vídeo eu vou deixar aqui no finalzinho. Vai vir a calhar, vai vir a grande ajuda, principalmente para você que está querendo abrir o seu negócio e está sem aquela grana. Então, está com o nome negativado, por qualquer que seja o motivo, você vai poder pegar o seu empréstimo. Mas tome cuidado, principalmente quem recebe benefício social, para não estar perdendo o seu benefício ao solicitar esse empréstimo. Então, vou deixar no finalzinho esse vídeo para que vocês assistam e acompanhem. Eu espero ter te ajudado. Um forte abraço. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu.